O Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais recebeu material biológico dos Estados Unidos para a fabricação da vacina contra a varíola dos macacos. O material biológico, conhecido tecnicamente como semente de vírus vacina Ankara modificado, foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ao CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. É com esse material que pesquisadores brasileiros vão desenvolver o IFA, o Insumo Farmacêutico Ativo, matéria-prima para a produção do imunizante contra a monkeypox e iniciar os testes pré-clínicos e clínicos no país. Na crise da varíola dos macacos, o varíola símio, se for realmente necessário vacinar a população, nós estaremos em condições de produzir a nossa própria vacina e não depender da compra externa de vacinas e dessas filas que se formam. A ação tem o apoio de especialistas em varíola da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Os profissionais vão se unir em um trabalho conjunto que envolve, além da fabricação do imunizante, a definição de protocolos e processos. É a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros.